O cancelamento do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, anunciado ontem, caiu como uma bomba, primeiramente nos projetos do Carnaval, já aprovados para 2017. As apresentações começariam nesta quinta-feira e outras propostas que mexem com a história e a cultura de Londrina também foram afetadas. As fantasias estão prontas, são 16. É o figurino para as apresentações do Carnaval das Marchinhas. Foram 15 dias de muito trabalho. A gente está trabalhando assim muito, dia e noite, para dar conta. O grupo faria três eventos, um dos projetos aprovados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, orçado em 58 mil e 400 reais. Faltava só assinar o convênio. É uma equipe muito grande para fazer acontecer esse Carnaval. E daí como é que a gente pega e vai deixar para a última hora? Faltando quatro dias, a gente vai começar a produzir isso? É impossível. Os músicos também estavam contratados. Para deixar tudo preparado com antecedência, o grupo já gastou 10 mil reais. A gente confiou em quem a gente deveria confiar. E, na verdade, essas pessoas que apunhalaram a gente pelas costas, porque soltaram a informação quatro dias antes é muita irresponsabilidade. O Carnaval não é o único prejudicado pelo cancelamento de projetos já aprovados pelo Promic. Ao todo eram 81, somando 4 milhões e 300 mil reais. Um dos projetos previa a reforma e restauração dessa manobreira, que durante muito tempo ficou no pronto atendimento infantil. E hoje está aqui no pátio do Museu Histórico de Londrina. Toda a restauração, recolocação de peças, memorial histórico, futuras exposições dessa manobreira. Ainda não se sabe se a Lamuse 101, de 1905, vai ficar definitivamente em Londrina. De qualquer forma, a Associação de Amigos do Museu não desistiu da restauração, orçada inicialmente em 70 mil reais. O cronograma é que deve atrasar. A expectativa era começar a reforma já em março. O nosso atraso seria em torno de 60 dias. E nós temos fé de que esse projeto, como já foi aprovado, uma vez adequada a nova legislação, ele venha a ser aprovado e até o final do ano, quem sabe no aniversário da cidade, nós tenhamos essa manobreira exposta ao público e à nossa história. Uma reunião marcada para agora, às 7 horas, na Secretaria de Cultura, vai debater o assunto com os produtores culturais. A Câmara também convidou o secretário de Cultura, Caio Cesario, o controlador, João Carlos Pérez, e o procurador-geral do município, João Esteves, para dar explicações sobre o cancelamento do Promic na sessão de quinta-feira.